Você sabe jogar quando está na zona de defesa? Vem comigo que eu vou mostrar um plano tático perfeito para você se defender cada dia melhor. Esses valoeiros, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como que vocês viram na nossa abertura? Hoje vamos falar sobre como se defender melhor. Muitas das pessoas deixam mensagens no nosso Instagram perguntando, Léo, eu sinto muita dificuldade quando eu estou jogando na defesa. Eu não consigo me defender bem e acabo dando muitos ângulos para o meu adversário. O que eu faço? Então eu vou ensinar como jogar melhor nessa zona e aí vamos falar sobre como evitar com que o nosso adversário fique com o mando do ponto toda hora na partida. Vem comigo aqui, Fê. Eu vou usar a caneta vermelha para estar mostrando aonde que é a zona de defesa da quadra, o que fazer e aonde a gente jogar na quadra do adversário. Começando aqui, Fê. Essa é a zona de defesa, Fê, onde que eu marquei a letra D. É a zona da quadra no qual a gente está afastado da linha de base, a gente perdeu o terreno. Então a primeira coisa que tem que passar pela nossa cabeça é a gente passar essa bola um pouquinho mais alta da rede, pois a nossa quadra aumentou. Como que vocês viram? A nossa quadra está maior em relação à outra quadra. Ela ganhou extensão. E quando que a gente ganha extensão, automaticamente a nossa bola precisa percorrer um espaço maior. E com isso precisamos passar ela um pouquinho mais alta da rede. Então a primeira dica, que é a dica principal, Léo, me encontro na posição de defesa. Como que eu devo jogar? Que trajetória que eu devo utilizar a bola? A gente vai usar a trajetória 3 da rede nessa zona de defesa. Mas, Léo, por que usar a trajetória 3? Essa trajetória 3 é a trajetória mais alta que a gente tem no tênis. Para quê? Por causa de dois fatores. Para a gente passar essa bola mais alta da rede, nessa quadra que está mais extensa, e a gente ter um tempo legal para sair daqui do fundo e chegar nessa linha de base. Correto, Felipe? Felipe, você se defende da maneira correta ou você sempre deixa a bola curta? Cara, ultimamente eu só estou me defendendo, né? Exatamente. Se você é igual o Felipe, que só está se defendendo, espero que a gente possa ajudar você com esse vídeo. Antes de continuar o vídeo aqui, Fê, de mostrar onde que a gente tem que direcionar essa bola, fique para a galera se inscrever no canal, deixar o like para a gente, seguir a gente no arroba canal baloeiros aqui, tem muito conteúdo informativo, conteúdo tático lá. Espero que vocês gostem e também não se esqueça de deixar aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo ou não. Mas sem mais delongas, Fê, vamos mostrar aqui para a galera aonde que a gente tem que direcionar essa bola. Eu vou fazer na caneta azul aqui, Fê, a região do outro lado da quadra onde que é legal a gente direcionar essa bola de defesa. Vamos imaginar uma margem de segurança, um metro de cada lado, de cada lateral. Dentro dessa margem de segurança aqui, é o nosso miolo da quadra. É onde que a gente não corre tanto risco de perder a bola para a lateral e a gente consegue jogar com profundidade de maneira segura. Então, quando que você se encontrar na região de defesa, que é a zona 3 da quadra, a gente tem que pensar numa trajetória 3, que é a trajetória mais alta possível, e a gente tem que imaginar essa bola de preferência caindo numa região segura da quadra. A gente pode usar essa bola central e profunda, como que também a gente pode buscar essa bola na esquerda do nosso adversário, que vai acabar dificultando um pouquinho mais para ele, vai acabar dando um pouquinho mais de dificuldade para ele. É obviamente que tem situações que a gente consegue criar surpresas. Não é uma regra isso daqui que a gente está falando. A gente está passando como se defender melhor, como a gente conseguir sair da situação de defesa com segurança e tentar ir para uma região de construção do ponto. Afinal, ninguém gosta de ficar correndo muito do outro lado da quadra. E Felipe, antes de fechar esse vídeo, eu vou falar de mais uma zona que também é considerada de defesa, mas vamos falar num outro vídeo, que é a zona mais externa para a lateral da quadra. Essa zona aqui, onde está a setinha. Sempre que a gente se vê em deslocamento para fora da quadra, a gente também está em uma situação de defesa. Mas como jogar e aonde jogar essa bola do outro lado da quadra é tema para um próximo vídeo. Ok? Ficou com alguma dúvida, Fê? Não, senhor. Espero também que os nossos seguidores não ficaram com dúvidas. Quero agradecer a todos que ficaram até o final desse vídeo. Espero que vocês gostaram desse novo formato nosso. Deixem aqui nos comentários se vocês querem mais esse formato. E na próxima tem outra dica tática top para vocês. Abraço, galera. Até a próxima. Fui!